Vou falar sobre o livro Das Cores do Silêncio, da Eve Matos. Esse livro foi uma tese de doutorado defendida na UF, em 93, 30 anos atrás. Depois ele ganhou o Prêmio do Arquivo Nacional em 93, foi publicado em 95, teve uma segunda edição pela Nova Fronteira, em 98, e agora essa edição revista pela editora da Unicamp, que saiu em 2013 sem o subtítulo, que eu particularmente gosto muito, Os Significados da Liberdade no Sudeste Escravista, Brasil, Século XIX, mas com um novo pós-fácil. Eu procurei muito a minha edição original do Arquivo Nacional de 93, que eu guardo com o maior carinho, guardei tão bem que eu não consigo achar, mas porque ela está lida, muito lida, o que dá a dimensão da importância desse livro para mim. Mas uma das grandes novidades do livro é que ele coloca em primeiro plano o papel de escravizados e libertos no processo de abolição da escravidão no Brasil, em que a Hebe analisa justamente a partir de uma série de fontes, que então eram uma novidade muito grande na historiografia brasileira, entre elas os processos criminais e as ações de liberdade, justamente porque elas tinham, ela tinha a expectativa de, através dessas fontes, flagrar as relações de parentesco, de vizinhança, de amizade e sobrevivência entre as pessoas vislumbradas nesses documentos. A Hebe usa, no livro, essas fontes justamente como uma janela para o 800, aproveitando o título de um outro trabalho dela, mas que possibilita justamente o aprofundamento de análise sobre o cotidiano das relações entre senhores escravizados e aquilo que se podia entrever dos valores das suas formas de conduta. Embora o subtítulo original se refira ao sudeste escravista, o que ela analisa, especialmente as áreas rurais do Rio de Janeiro e do Sul de Minas, procurando entender as relações entre essas unidades, pequenas unidades produtivas desses locais e a relação com o processo de abolição ou, melhor, a própria força que o escravismo continuava a ter nessas regiões. Mas, a partir daí, ela vai mostrando como que esses escravizados que viveram e trabalharam em contato direto com trabalhadores libertos e livres, como é que eles foram construindo as suas próprias noções de liberdade, a partir das possibilidades de obtenção da alforria e, portanto, de uma discussão sobre a noção da mobilidade social, da constituição das famílias, que é um elemento fundamental e também muito novo nessa geração, e também das possibilidades de mobilidade espacial, principalmente durante e após o processo de abolição. Inclusive, depois da abolição, essas noções de liberdade foram fundamentais para a negociação entre os agora libertos e seus antigos senhores sobre os novos termos, as novas condições das relações de trabalho e sobre a própria permanência desses libertos nas suas antigas áreas de trabalho. Mas, talvez, o maior impacto do livro esteja no argumento que a Hebe constrói sobre a invisibilidade das cores nas fontes que ela analisa sobre o Brasil oitocentista. Ao longo do trabalho e ao longo da pesquisa, ela vai se constatando que as referências, as cores das pessoas vão desaparecendo das fontes ao longo do tempo, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. E aí o que ela vai tentar entender é justamente esse silêncio. Como é que esses silêncios vão evidenciando construções muito específicas sobre as categorias raciais no Brasil, que têm a ver com definições jurídicas, que têm a ver com os lugares sociais, que são relacionais, ou seja, elas podem mudar de acordo com a situação que aquela pessoa está vivendo, mas que nem por isso elas deixam de ser hierarquizadoras. Ao mesmo tempo, não é por serem hierarquizadoras que elas também impedem a formação de identidades e de estratégias de atuação social por parte dos próprios descendentes escravizados. Então, essa discussão sobre a cor e sobre a maneira como essa categoria foi sendo construída nesse período, que eu acho que é uma das razões pelas quais esse livro virou um clássico, que ele continuou sendo lido e discutido ao longo desses 30 anos e vai continuar sendo. E também eu acho que hoje, lendo novamente o livro e discutindo, percebendo a profundidade da discussão que a Hebe faz naquele momento, a gente entende também por que essa relação entre silêncio, silenciamento e racialização se tornou tão importante na obra dela depois, tanto na parte que se refere ao período colonial quanto ao período do pós-abolição. Eu acho que a Hebe produz o que é muitíssimo original e poderoso na obra da Hebe, é que ela analisa em diversos momentos, a partir das cores de silêncio, como é que esse binômio silêncio e racialização se tornou... É uma chave de interpretação da história do Brasil, uma chave poderosa de interpretação da história do Brasil. Bom, eu fiquei muito feliz com a oportunidade de falar sobre o Das Cores de Silêncio, porque esse livro foi, ele é fundamental na minha trajetória. Eu tenho o maior orgulho de ter me iniciado na pesquisa como orientando a da Hebe, de ter sido formada como pesquisadora por ela, lendo em primeira mão esses processos criminais, as ações de liberdade que ela trabalha, que estão no Arquivo Nacional, na hora que ela trabalha no livro, e foi a partir daí que eu me apaixonei pelas possibilidades de reflexão que são trazidas por essas fontes e que estão longe de estarem esgotadas. Depois, eu acho que eu continuo muito inspirada por essa força analítica da obra da Hebe que eu acabei de mencionar, e principalmente esse binômio, silêncio e racialização, que eu venho trabalhando nos meus trabalhos posteriores sobre a família Rebouças, mais recentemente sobre o tráfico ilegal e a guerra do Paraguai, e que eu acredito firmemente que nos ajudam a entender a constituição da sociedade brasileira contemporânea. A discussão sobre as cotas, as atuações, as identidades raciais e a maneira como esse processo desembocou hoje, num momento completamente diferente, mas cuja história e cuja constituição a gente precisa entender. Bom, é isso. Se você não leu, leia. Se você leu, releia. Das Cores do Silêncio é um livro de classe da historiografia brasileira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho